Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajudo a concluir Quando penso que estou forte, fraco eu estou Mas quando reconheço que senti, andava sol Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem e me leva E me levantei O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeita Sou humano, não consigo ser perfeita Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Quando penso que estou forte, fraco eu estou Mas quando reconheço que senti, andava sol Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova Mas tua presença me renova nessa hora Estou sentindo minhas forças indo embora Estou sentindo minhas forças indo embora Estou sentindo minhas forças indopture Estou sentindo minhas forças indo patterns Perfeitação do gram machucário Estou sentindo minhas forças Estou sentindo minhas forças indo assim Estado станal à feita O que é a alma do número mudHeart ты